Música Voltamos com o programa Transcendência, hoje recebendo a psicóloga Patrícia Prykladnitsky falando a respeito de hipnose. Patrícia, como é o ambiente que tu utilizas para hipnotizar? Quais são as essencialidades primeiras? Quando a pessoa for até o teu consultório, o que ela vai encontrar quando quiser ser hipnotizada? Bom, aí é o seguinte, o que a gente recomenda? Vai no banheiro, toma água e vem para o consultório, para a sala do consultório. Então o que eu faço? Deixo meia-luas, a pessoa se quiser deitar... Tem um divã? Tem, não é um divã, é um sofá meio divã, assim. É um sofá maiorzinho, assim, que a pessoa consegue ficar mais relaxada e mais confortável, tá? O que eu faço? Começo a entrar no processo de respiração, né? Fica um silêncio na sala. Não tem música? Pode ter uma musiquinha, mas eu normalmente não coloco. Normalmente eu deixo o silêncio mesmo, tá? Porque o que eu quero? Que ela preste atenção na minha voz. Tem pessoas que daqui a pouco começam a se dispersar com a música, com aquele barulhinho da água. Então, deixo um silêncio e começo a trabalhar a respiração, relaxar os músculos, pode fechar os olhos. E aí a gente começa nesse processo. As pessoas têm um certo medo quando tudo descomeça ou estão bem relaxadas, bem confiantes? Normalmente, quando é a primeira vez, a pessoa está muito ansiada. Querendo saber o que vai acontecer. Porque acha realmente que é uma coisa, assim, que eu vou dominar ela e ali ela vai contar todos os segredos. De outro mundo. Né? Isso não é confessionário, né? Não, não é. Tá certo. Outra questão que eu gostaria de retomar. Tu falaste que as pessoas mais sugestionáveis são mais fáceis de se hipnotizar. Eu fiquei preocupado, por causa da questão filosófica, que quando se fala em sugestionável, uma pessoa assim que, na palavra, num gojar bem popular, uma Maria vai com as outras, geralmente. Não necessariamente isso, mas uma pessoa sugestionável poderia se dizer, ah, ela é bonita de fato, ela vai se achar bonita. Ela é feia e vai se achar feia. Mas isso tem um lado meio negativo também. Em que sentido está falando uma pessoa sugestionável? Uma pessoa sugestionável, porque com a hipnose, a gente trabalha muito com sugestão, tá? Eu não vou te forçar a nada, eu vou te sugerir alguma coisa. Então, se tu conseguir entrar nesse estado do pré-consciente, que é o estado alterado da consciência, tu vai aceitar melhor essa sugestão. Ah, sim, entendo. Tu estás falando agora de uma pessoa não tão resistente. Uma pessoa mais aberta ao novo, mais aberta a uma terapia, mais aberta a uma conversa, é claro. Entendi agora. Exato. E, neste processo, quando tu estás conversando com a pessoa, tu estás levando ela à hipnose, tem um tempo determinado para isso? Tu estabelece um tempo ou isso pode variar dependendo do paciente? Pode variar. Pode variar de 15 minutos a uma hora e meia, por exemplo. O que leva a essa variação? É o paciente ou é o que tu buscas, o que tu queres? É o paciente, pois é o paciente que comanda todo o processo da hipnose. Eu só vou sugerindo para ele algumas coisas, mas quem vai comandando até aonde ele vai, é ele mesmo. Mas não há momentos em que ele quer continuar e tu achas que está na hora de parar? Se o conteúdo que ele está acessando, eu estou achando muito perigoso naquele momento, ou de repente não é a hora certa ainda de acessar aquele conteúdo, de repente um trauma, né, ou a pessoa está com síndrome do pânico e não sabe do que tem medo. Claro. Né, então a hipnose é uma boa, é indicada para esse caso. Só que daí daqui a pouco ela começa a entrar em outros traumas, ela está indo muito além daquilo que é o objetivo. Por isso que se diz tem um objetivo e tem início, meio e fim. Então, assim, a gente não pode misturar muito as coisas. Se eu deixar, tem paciente que fica ali em hipnose, quer tratar todos os seus problemas no mesmo dia, né, e isso não existe. Quando tu termina este momento hipnótico, há ainda alguma conversa ou ali se encerra a sessão? Não, há todo um feedback. A gente conversa sobre aquilo que foi acontecendo durante a hipnose. Dentro deste processo todo, tu tens tido a experiência de pessoas que realmente não deu certo? Então, é como eu te disse, tem pessoas que não têm como hipnotizar. Não, mas mesmo as que foram hipnotizadas, tu tens a experiência de situações que não se chegou aonde se queria? Não. Sempre tem dado resultado? Sempre dá um resultado. Existe, ninguém deveria, eu acho que tu não recomenda, ninguém deveria tentar, se aventurar, fazer qualquer tipo de tentativa de hipnotizar, até porque só seria danoso, né, porque tem técnica, tem que ter experiência, tem que ter metodologia para isso. Tem que. E hipnose não tem nada a ver com relaxamento ou com meditação? Tem a ver no processo de concentração, tá? Tu relaxa, tu concentra, tu entra num estreitamento da tua consciência. Claro. Tá? Mas assim, o que ela difere? Porque a hipnose, ela todo tempo é trabalhado um objetivo. Tu tá trabalhando mentalmente aquilo que tu quer resolver, um problema que tu quer resolver. E na meditação, não. Na meditação, yoga, o teu conteúdo da mente é livre. Tu não tem um objetivo. Ali tu não fica mentalizando alguma coisa. Não. Tu fica bem diferente, né? Na neurolinguística, a gente aprende algumas técnicas, por exemplo, até para desejar, que é aquela questão de tu desejar, de tu começar a criar algum tipo de campo que estabeleça um favorecimento às coisas que tu queres. Por exemplo, tu deitas, tu relaxas, relaxas as pernas, né? O relaxar as pernas é torná-las pesadas. É bem contraditório até para as pessoas entenderem assim rapidamente. Mas também tu imaginas uma grande tela de cinema, tu começa a projetar imagens que tu queres que aconteça. Por exemplo, tu queres aquela pessoa, então tu começas a projetar cenas do cotidiano, começas a ter sonhos objetivos que tu gostarias de alcançar. E tu vai fazendo isso, por exemplo, 15 minutos, 20 minutos, na busca de alguma coisa. A hipnose não necessariamente seja isso, e não é isso. Mas a hipnose tem um caminho, e tem algumas possibilidades que qualquer um poderia fazer. O que tu sugeriria, assim, para que alguém ficasse melhor emocionalmente, pudesse relaxar, pudesse um pouco cuidar de si? Então, existe a auto-hipnose. Como funciona isso? Funciona da seguinte maneira. A pessoa, quando estiver, à noite, provavelmente, quando estiver indo dormir, um pouquinho antes de dormir, tira uns 15 minutinhos, deita, acha um lugar tranquilo em casa, pode ser no quarto, na cama, fecha os olhos, escurece o quarto, e começa a respirar profundamente, três vezes. Inspira, e expira, três vezes. Vai sentir que os músculos vão começar a relaxar, também tem isso, vai sentir o corpo pesado, e vai mentalizar um objetivo. O que eu quero melhorar? Muitas vezes é olhar para o interior, olhar para si mesmo. Como é que eu estou sendo com a minha família? Como eu estou sendo com os meus amigos? Que tipo de relacionamento eu tenho com as pessoas? A pessoa começa a se auto-analisar. Então, o que acontece? Primeiro, um relaxamento, respira, faz o objetivo, traça teu objetivo, e, como as pessoas aceitam sugestão de outra, que no caso sou eu, sugestionando algo para uma pessoa, ela aceita a sugestão dela mesma também. Então, ela mesma pode achar recursos dentro dela, de como melhorar. Como eu posso melhorar meus relacionamentos? De que maneira eu posso ser melhor com meus filhos? Buscando respostas dentro dela mesma. Nesse período, aonde entre dormir e estar acordado ali, antes do sono profundo. E isso tem, deveria se fazer todos os dias? Pode ser feito todos os dias. Sem problema nenhum, a hipnose, ela não tem contra-indicação. Nenhuma? Nenhuma. A não ser, claro, em casos de psicose. Claro. Que aí tu não vai tratar com hipnose. E, claro, sempre lembrando que tem um objetivo. Se tiver isso, ela não tem contra-indicação nenhuma. Tu trabalhas com pessoas com problemas de vícios, né? Tu falavas drogas, álcool, etc. Eles recebem bem a questão da hipnose ou são resistentes? Assim, David, o que eu faço? Eu trabalho mais com hipnose no meu consultório. Claro. Tá? Porque assim, como é um diferencial meu, tem muita gente que não está acostumada com isso. Mas pessoas que, eu não digo nem nesses locais específicos, mas lá no teu consultório, pessoas que têm esse tipo de problema, são resistentes ou não? Não. É a primeira coisa que me perguntam. Né? Chegam e já perguntam, tá, e quando tu vai me hipnotizar? Que bacana. Né? É aquela necessidade de ajuda, né? Eles estão precisando. Aliás, quem não precisa de ajuda, essa intervenção é extremamente bacana. Nós necessitamos muito um dos outros. É. Eu quero te agradecer muito por ter estado no programa Transcendência. O nosso tempo se foi. Eu que te agradeço. E já estás convidada para outro programa. Muito obrigada. Tá bom? O programa Transcendência fica por aqui. Tendo recebido hoje a psicóloga Patrícia. Vamos ver. Eu sabia que eu ia esquecer. Pri Kladnitsky. Pri Kladnitsky. Tá. Desde aonde? Por que tu não fez uma colinha aí? Oi? Esse é o evento. O final? Tá. O nosso tempo acabou. Foi um prazer ter te recebido no programa Transcendência. Muito obrigada. E já estás convidada para um outro programa. Muito obrigada. Ficamos por aqui, hoje tendo recebido a psicóloga Patrícia Pri Kladnitsky, falando a respeito de hipnose. Até o próximo. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Em Lajeado. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade.